Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a história de um dos maiores inimigos do Shazam, o supervilão Senhor Cérebro. O Senhor Cérebro surgiu na revista Captain Marvel Adventures nº 22. Em sua primeira aparição, o Senhor Cérebro era o misterioso conquistador intergaláctico que reuniu os maiores vilões do Capitão Marvel para formar a Sociedade de Monstros, um grupo destinados a derrotar o mortal mais poderoso da Terra e, assim, conseguir dominar o nosso mundo. Felizmente, os vilões logo foram derrotados pelo Capitão, que ainda que em desvantagem conseguiu triunfar ao longo de suas edições, conseguindo dessa forma salvar o Tio. Entretanto, embora essa fosse sua primeira aparição, o Senhor Cérebro nem aparece, permanecendo no anonimato por muitas histórias, até conhecermos, finalmente, a verdadeira identidade do vilão tempos mais tarde, conforme é mostrado na revista Captain Marvel nº 26. Na trama, após descobrir embates com as forças do Senhor Cérebro, o mortal mais poderoso da Terra descobriu que, na verdade, o vilão era uma lagarta helenígena de 3 polegadas. Furioso, o Capitão Marvel decide esmagar o vilão como se ele fosse um inseto, quando o pássaro aparece e caça o Senhor Cérebro, levando-o em seu bico até o seu ninho. Felizmente, o Senhor Cérebro conseguiu se desvencilhar do pássaro, iniciando sua jornada criminosa mais uma vez, conseguindo até mesmo parar na mesa de um oficial nazista, o convencendo a apresentá-lo a Adolf Hitler. Usando suas habilidades de manipulação, o Senhor Cérebro faz com que o Hitler utilize todas as suas armas nazistas, conseguindo dessa forma parar a rotação da Terra. Felizmente, o vilão logo seria derrotado mais uma vez pelo Capitão Marvel, e continuaria impedindo seus maléficos planos, até no futuro conseguir prender e levá-lo para ser julgado em um tribunal. Respondendo por seus crimes contra a humanidade na justiça, o vilão é julgado como culpado pelo juiz, e é sentenciado à morte por cadeira elétrica e o assassinato de 186 mil pessoas. Entretanto, no futuro seria explorado que o Senhor Cérebro não morreu, pois seu corpo alienígena aguentou a descarga, retornando mais tarde para atrapalhar a vida do Capitão Marvel. Em uma dessas ocasiões, o vilão decidiu cenir ao Mr. Mitsuplique, para conseguir derrotar o mortão mais poderoso da Terra, e também o Homem de Aço, convencendo o duende da 5ª dimensão a ceder os poderes do Homem do Amanhã ao vilão Rei Kuu. Com suas novas habilidades, o Rei Kuu consegue facilmente sobrepujar toda a família Marvel e o Superman, mas logo seria derrotado com a chegada do Capitão Marvel, que unindo aos heróis mostrou que a união faz a força, conseguindo dessa forma derrotá-lo. Com seus poderes, o Senhor Cérebro mais tarde acabaria entrando no corpo de Skatz, o aliado do herói Gladiador Dourado, correndo as partes eletrônicas do personagem e bombardeado por ratículas de suspêndio, tornando-se uma crisálida por 52 semanas, ressurgindo-o com uma aparência monstruosa, destinado a devorar toda a realidade, conforme mostrado na Max Série 52. Felizmente, ele logo seria derrotado pelos heróis Hippie Hunter, Gladiador Dourado e Supernova, que retornaram ao passado para conseguir derrotá-lo, revertendo sua transformação e conseguindo salvar o dia. Com os eventos da revista Flashpoint, o universo da DC Comics foi reformulado, e dessa forma, a origem do Senhor Cérebro foi alterada, onde descobrimos que nessa nova versão, o vilão era uma criatura estranha que estava aprisionada dentro da Pedra da Eternidade, o Templo do Mago Shazam, que foi libertado de sua cela com a ajuda do Dr. Silvana. Juntos, os dois começaram a usar suas mentes em conjunto para conseguir recrutar uma equipe de poderosos monstros mágicos e formar a sua sociedade dos monstros. Aparecendo em algumas mídias, o Senhor Cérebro está presente no desenho Batmos Bravos e Destemidos e no filme Shazam de 2019. Você acha que esse é o vilão mais perigoso do Shazam ou você acha que é o Adão Negro? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. E para mais vídeos, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje. E esse que era Plush! Não deixa de conferir a origem do Dr. Silvana ou assista também a origem dos sete maiores inimigos do homem, os sete pecados capitais do filme Shazam.